Mando ao vivo a repórter Edilene Lopes. Aline, o prefeito de Ibirité, William Parreira do Avante, acaba de ser caçado pelo Tribunal Regional Eleitoral por quatro votos a três. Ele estava recorrendo de uma decisão de julho do ano passado que havia caçado um mandato sobre acusações de ações irregulares durante a campanha eleitoral de 2020, quando ele foi reeleito. Até o momento, o prefeito permanece no cargo. Entre as acusações estão o uso eleitoreiro de um jornal e propaganda institucional em período vedado. Enviei uma mensagem agora há pouco para o William Parreira, prefeito de Ibirité, que ainda não retornou. De Brasília, Edilene Lopes. Eu posso ser o chefão, eu posso ser o sertão de tudo aqui. Eu posso ser o chefão, eu posso ser o prefeitão, eu posso ser o setor... Depois o outro ameaçou para vir votar também, você não fala, né?